Nem parece que há dois dias esses dois meninos caíram dentro de uma fossa. Por sorte, já estão assim, brincando e sorrindo. E eles nem imaginavam a surpresa que estava por vir. Quando a equipe do SAMU, que atendeu os meninos no dia do acidente, chegou, foi só alegria. Quem é que gritou comigo assim lá dentro? Tia, me salvam, deixa eu morrer. Foi eu e eu, foi nós dois. O Keirisson e o Rafael ainda ganharam um presente, a camiseta do SAMUzinho. Aqui, ó, para os presentes para vocês, ó. Obrigado, abraço. Bom dia, hein? É isso, cara. Deve me salvar. Mas na hora que o Fabiano chegou na escola dos meninos, a situação era para lá de tensa. A gente visualizava somente a cabecinha dos meninos lá embaixo, né? E o medo de descer e não saber se eles já estavam no fundo, né? Poder complicar mais o atendimento. Isso aí deixou a gente bastante emocionado na hora. E os meninos pedindo por socorro, não deixaram eles morrer. Aí foi quando eu tomei a iniciativa de ver, né? Verificar com os meninos se eles já estavam no fundo da cisterna. Pedindo eles para passar a mão no chão, se sentir a terra. Aí um deles falou, estou passando, tia, a perna e a mão. Foi quando eu resolvi descer para tirar a pedra que estava em cima deles, para a gente salvar eles. Foi quando o Fabiano viu que para salvar os meninos, ele teria que arriscar a própria vida. Nessa hora a gente põe em risco a vida da gente, né? Para salvar do próximo. Ainda mais quando é duas crianças, a gente tem filho. A gente fica bastante emocionado nessa hora. Eles tinham acabado de voltar de um passeio junto com os colegas da escola e estavam brincando de polícia e ladrão. O Carrison era o polícia. O Rafael, o ladrão. Só que dessa vez, nessa história aqui, polícia e ladrão se deram muito mal, né? Como é que foi? Vocês estavam brincando e foram parar em cima da tampa da cisterna. É porque quando eu subi, ele subiu. Aí eu fui pular, aí quando eu fui pular mais um, eu segurei ele, aí nós caímos lá dentro. E aí? Aí quando nós caímos, aí eu pensei que eu nunca ia sair de lá demais. Aí eu pensei que eu não ia ver mais os queijos, ele não ia mais me ver. Aí eu não ia ver mais minha mãe. Chorou? Eu chorei, um pouquinho. Nós dois chorou. Um pouquinho? Eu falei pra ele ficar calmo? Só um pouquinho? Uhum. E como que tava lá dentro? Tinha terra. Tinha terra lá dentro. Aí eu fui, quando eu caí, a terra veio até aqui, mim. Aí quando nós caímos, aí o queijo fez uma forcinha pra terra descer um pouquinho aqui, porque a terra tava aqui. Você, a terra chegou até te cobrir um pouco? Uhum. Chegou. Tinha uma pedra caído em cima de mim, outra pedra no braço do Rafael. Aí o Rafael tava assim, com o braço, aí a pedra caiu em cima de mim. Eles caíram de uma altura de três metros. Do acidente, só restaram algumas escoriações que já estão até cicatrizando. As crianças só conseguiram se acalmar quando o socorro chegou. Eu fiquei muito feliz, aí eu pensei que eu não ia sair. Mas quando o tio falou que não ia sair, eu fiquei feliz. Aí eu comecei a chorar. Aí quando eu saí, eu chorei. Aí agora você chorou muito? Uhum. A mãe do Rafael estava trabalhando quando soube o que tinha acontecido. Como trabalha longe, só conseguiu chegar quando os meninos já estavam no hospital. O susto foi bem grande. Nasceu de novo, foi um choque. Eu acho que eu fui lá no outro mundo e voltei. Agora é aproveitar ao máximo a nova chance de vida que o filho dela recebeu. A mãe não cansa de agradecer. Mas graças a Deus o nosso filho está um salvo, né? E graças a Deus e o bombeiro só tem a agradecer. Pra gente foi uma satisfação muito grande mesmo ver esses dois meninos aqui hoje, do meu lado aqui, né? E bem, sem escoriações, sem fratura. É mais gratificante ainda. E pra eles, a oportunidade de aprender uma lição. Quando não vê posta, mas nunca mais pisa. E quando tu vê, fica longe. Nunca pule em uma tapa de uma fossa. Pode cair.